Olá meus queridos, hoje dia 3 de novembro e nós seguimos juntos aqui no nosso projeto e leitura orante da palavra do Senhor, acompanhando a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1. Hoje vamos ler juntos os versículos do 28 ao 30. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então São Paulo continua falando aqui, né? Denunciando aqueles que colocavam eles mesmos no lugar de Deus. Toda vez que eu, Patrícia, quero realizar algo da minha vontade, do meu jeito, do jeito que eu quero, eu estou me colocando no lugar de Deus. Eu estou dizendo entre aspas para Deus, né? Olha, o seu jeito não serve para mim, eu quero que seja feito do meu jeito. É isso que a gente faz com Deus quando a gente quer tomar as rédeas, quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, quando a gente não confia no Senhor. Aqui ele está falando daqueles que viviam a prática homossexual no tempo dele. Mas isso vale para mim, para você e hoje, no tempo de agora. Porque todas as vezes em que nós desviamos dos caminhos de Deus, nós nos tornamos indignos. Nós nos tornamos malvados, perversos, cheios de cobiça, de inveja, de homicídio, de contenda, de engano, de malignidade. Tudo isso a gente tem visto acontecendo hoje naqueles que não estão nos caminhos de Deus, mas que querem fazer as coisas para o seu próprio bem, do seu egoísmo, no seu jeito e que roubam, que mentem, que matam e que fazem qualquer tipo de negócio para ter mais dinheiro, para ter mais poder. Que passam por cima da vida dos outros, que não colocam Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é todos os dias desejar que Ele faça em nós a sua vontade e que não seja o contrário, a gente faça do nosso jeito. Mas tem pessoas, né, dizendo assim no geral, tem pessoas que nem acreditam em Deus e sequer pensam que existe a vontade dEle nas suas vidas, né? Como é que uma pessoa dessa vai buscar a vontade do Senhor? Se ela fala assim, eu não preciso de Deus? Deus não existe? Deus é uma ideia que criaram na tua cabeça? Deus é um conceito? Sabe gente que pensa assim, eu sou ateu? Deus não existe na minha vida? Eu não preciso de Deus? Não faz diferença nenhuma para mim? Como que esse tipo de pessoa vai colocar Deus em primeiro lugar se nem... Deus nem existe na vida dEle, né? Que nós não sejamos assim. Que nós não sejamos essas pessoas que buscam colocar Deus abaixo da sua vontade, mas que Deus esteja nos guiando. Que Ele seja o Senhor das nossas vidas e nós os servos. Deus não está aqui para nos servir. É lógico que Jesus veio aqui, Filho de Deus, e nos ensinou, né? Eu vim aqui para servir e não para ser servido, mas Jesus fez isso para nos mostrar o caminho. Mas Deus, Deus não está aqui para nos servir. Nós não temos que chegar diante do Senhor e exigir. O Senhor tem que fazer isso por mim. Pelo contrário, nós temos que falar, Deus, estou aqui para cumprir a tua vontade. Como disse Maria, Eis aqui a serva do Senhor. Ajudai-nos, Senhor. Neste propósito de servir cada vez mais. Obrigado, meu Deus, por esta palavra que nos guia, que nos orienta, que nos mostra o caminho a seguir. Que o Senhor sempre nos mande o Seu Espírito Santo para que nós entendamos que somos os seus servos e que estamos aqui para cumprir a sua vontade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.